A história da seleção feminina de Angola. Olá malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo, inscrevam-se no canal, ativem as notificações e deixem o like no vídeo para mais conteúdo deste género. E sobre o vídeo de hoje que calha no mês da mulher cá em Angola, vamos falar das boichas que são pouco conhecidas pelo povo angolano. E sim, a seleção feminina de Angola existe, e ela não tem assim tanta diferença como a masculina. Sério mesmo, eu vou mostrar isso hoje. A seleção agora está na posição 125 do ranking feminino da FIFA, e a mesma coisa é a seleção masculina, 0% de diferença nessa. O nível de seleções é o mesmo, mas pulando para a melhor posição que elas tiveram no ranking foi em 83º lugar, lá em 2013. Elas também perderam na estreia, e elas chegaram a jogar pela primeira vez em 1995, e perderam contra a seleção rival até hoje, que é a África do Sul, e hoje apenas saiu 3x1 com Angola do Rotato. Nem vou ficar aqui a contar o número de derrotas, porque é humilhante. E os estádios que elas jogam? Elas jogam mesmo que a Angola? Claro, né? Elas até jogam em dois estádios, o de Coqueiros em Luanda, e o estádio de Ombaca em Benguela, diferente da seleção masculina de Angola que só tem mesmo 11 de novembro. E entre os torneios, se deram bem? Epá, para uma seleção que nunca disputou uma Copa do Mundo, Olimpíadas, Jogos Africanos e que já fazem quase 20 anos que a seleção não vai para o campo feminino, até que não perdemos muita coisa, né? O único campeonato que a seleção consegue disputar sem tentar se qualificar é a taça da COSAFA, que as próprias nunca ganharam. E só para pensarem bem, a seleção masculina tem 3 taças COSAFA, oficiais, sendo os únicos títulos dos palancas negros. Mas saindo dali, vamos para a parte mais importante do vídeo. Quem é a maior artilheira da história da seleção feminina? Depois de uma grande pesquisada, a Angola deve muitos aplausos a Irene Gonçalves, que é a terceira melhor artilheira da história de Angola, atrás de Flávio Iacuá, e maior jogadora da história de Angola, juro mesmo. Não foram 10, nem 20, nem 30, mas sim 33 golos pela seleção feminina de Angola, maior artilheira do girabola feminino. Ela tem um recorde animal, meus amigos, e arrepia só de ler. Compartilhem muito esse vídeo, porque nós queremos muito que ela viste esse vídeo. Mas indo para o recorde, num jogo válido pelo girabola feminino, jogando pelo progresso do Sambizanga, o único clube que ela alguma vez jogou, ela meteu 22 golos num só jogo. Esse recorde pertence a ela. Compartilhem muito mesmo, pois por falta de reconhecimento esse recorde nunca chegou até a mídia mundial. E sobre a jogadora? Ela é uma das poucas mulheres que defende sobre o reconhecimento do futebol feminino em Angola, e todos os anos, indo a clubes e incentivando mais raparigas a realizarem o sonho de pisar nos navais. E bem, este foi o vídeo. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, ativar as notificações. Eu peço que compartilhem bastante este vídeo para que a gente consiga bater a meta de mil inscritos. E tchau.